Fernando é dono de uma das bicicletas levadas pelos ladrões. No condomínio onde ele mora, que fica no setor Faz Salvilha, em Goiânia, é normal deixar as bicicletas encostadas na parede. Muitas até ficam trancadas. Mesmo assim, isso não foi suficiente para evitar a ação dos criminosos. A gente acha que está de boa, tem cerca elétrica, tem muro, tem porteiro, tem câmera, mas o bandido dá um jeito, né? A sensação é ruim, né? Nossa, ruim demais, está doido. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o furto das cinco bicicletas. Já dentro do prédio, os bandidos aparecem levando as bikes para próximo do muro. Essa outra imagem mostra um dos ladrões levando duas bicicletas que estavam trancadas. Uma delas é a do Fernando. Foi exatamente esse o local que os criminosos tiveram acesso ao condomínio. Foi nesse muro. A cerca elétrica já foi consertada. Só que foi nesse pedaço aqui que eles cortaram o equipamento para ter acesso adentro do prédio. Aqui, a gente vê que ainda tem marcas dos pés. Esse carrinho foi utilizado para subir de volta junto com as bicicletas. Os criminosos, eles entraram aqui e já sabiam o que vieram buscar. Tanto é que aqui tem várias bicicletas, só que essas eles não quiseram levar. Essas aqui ficaram do mesmo jeito que estão. Eles escolheram as mais caras, que têm um valor maior. Tudo isso em questão de minutos. Foi tudo muito rápido. Eles entraram, pegaram as cinco bicicletas e foram embora. E um detalhe que chama a atenção nesse caso é que aqui tem todo tipo de segurança possível. Rosana é a síndica do prédio e diz que nunca aconteceu um furto como esse no local. Segundo ela, o condomínio sempre se preocupou com a segurança e todo o sistema de alarmes está funcionando. Mas não disparou quando os ladrões cortaram a cerca elétrica. A gente tem a cerca, a gente tem portaria, mas pelo que a gente viu, eles têm algum sistema que bloqueia a cerca, né? Tanto que ninguém escutou, nenhum morador percebeu. Assim que foi avisada pelo porteiro, a síndica acionou a polícia militar que esteve no local. Os bandidos foram tão ousados que levaram até a bike do porteiro. Ao todo, as cinco bicicletas podem custar até 20 mil reais. A gente está pensando em procurar outros métodos, né? De segurança, colocar com certina, contratar alguma empresa de monitoramento, né? Porque com o que a gente tem aqui não está resolvendo. Essa vizinha do prédio diz que vários outros moradores estão sofrendo com a ação dos ladrões no Façalville. Outro morador teve um prejuízo de mais de 10 mil reais, depois que ladrões entraram na casa que fica ao lado do prédio. Chegou, foi ao que ele viu, já não tinha, né? A televisão, aí que ele foi verificar outras coisas. Ao decorrer dos dias que ele está vendo realmente tudo que está faltando, né? Então ele ficou assim, assustado. A esposa dele, inclusive, já estão pensando em mudar.